Tu te chamas, amor O teu nome é a solução Por verdade te chamas Por alento ouviras também Senhor de tudo que dá provisão E enxuga as lágrimas E ameniza a dor A dor O eterno te chamas Santo, santo, santo é Senhor Onde habita a justiça Se te chamas Assim irás me ouvir Castelo forte Que dá proteção E enxuga as lágrimas E ameniza a dor A dor Te chamas, amor O teu nome é a solução Verdade te chamas Por alento ouviras também Senhor de tudo Que dá provisão E enxuga as lágrimas E ameniza a dor A dor Preterno te chamas Santo, santo, santo é Senhor Onde habita a justiça Se te chamo assim irás me ouvir Castelo forte que dá proteção E enxuga as lágrimas e ameniza a dor 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 ameniza a dor Sarador Amenizador